Boa tarde, salve salve a todos aí, tamo junto, eu não fiz live, mano, eu tô com, 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 com... Eu não sei o que que é na verdade, eu não sei se é resfriado, eu não sei se é minha sinusite, eu sei que eu tô quente Minha garganta também tá quente Minha garganta tá melhorando, isso é normal, minha garganta tá melhorando Ó, já tá legal, entendeu? Já tô puxando com força Então, o maior sinistro é isso, é, tô meio desanimado também, papo reto, entendeu? Sou verdadeiro e é isso E hoje também faz aniversário aí o rei Roberto Carlos, né? Bravo dos brabos, é, o nosso maior cantor de todas as popularidades que tem no nosso país Ele é o rei da música, né? Ele é o rei dos reis Não, ele é o rei dos reis, é Jesus A vitória chegou, a vitória chegou Ele é o rei da música, vamos corrigir, corrigindo Então é isso, galerinha, mas provavelmente amanhã eu vou fazer uma live É, ou hoje mais tarde Que eu também não tô legal, morô, eu tô com dor de cabeça Tá doendo pra... Já tomei remédio, entendeu? Tô tomando remédio pro outro lado Um é de seis em seis horas E o outro é de duas em duas horas E fora o da dor de cabeça, morô, eu tô sentindo dor de cabeça, eu tomo ele e ele pum Aí eu vou ver o que eu consigo fazer aí, valeu, galera? Aí eu provavelmente vou voltar a fazer a live aí, entendeu? Porque eu tô precisando ficar com vocês, é a melhor coisa que tem da vida mesmo O papo é reto, morô? E é nóis Tamo junto, brigadão a todos aí, valeu? E é nóis Uma boa segunda-feira pra todos Que Deus abençoe aí Vamos que vamos Não desista de lutar pela vida, mano Não desista Use máscara Se for possível, põe óculos A vacinação ainda tá pros idosos Mas vai chegar até a gente Fica com certeza E é nóis Valeu, galera Fica com Deus aí E é nóis Deixa o like Valeu Na moral, é brigadão Valeu, Luan Valeu, Renan Tamo junto É nóis